Évedo, escrever estas palavras me fez relembrar novamente a nossa história. Desde o nosso primeiro encontro, nossas primeiras conversas, desafios e escolhas. Sim, a vida é feita de escolhas, e a melhor delas foi escolher me apaixonar todos os dias por você, pelo teu olhar e pelo teu sorriso. Como é bom acordar ao teu lado e compartilhar a vida contigo, que não é feito apenas de momentos alegres, também tem aqueles difíceis. Mas juntos, nos tornamos mais fortes. Eu diria até que, entre os nossos defeitos e qualidades, somos o equilíbrio um do outro. Você é a minha melhor amiga, companheira, que torce por mim e aposta nos meus sonhos. E me dá forças quando eu me sinto desacreditado. Você é a mulher que eu escolhi para viver o resto da minha vida. E hoje é o início de um novo ciclo. Ainda temos muita coisa para viver e continuaremos juntos até ficar bem velhinhos. Eu acho até que vamos reclamar bastante um do outro, quando chegar a essa fase, mas só por birra mesmo. E adiante de Deus, das nossas famílias, dos nossos amigos, que eu prometo te fazer feliz, te proteger, ser fiel e ser o teu companheiro para sempre. Eu te amo. E aí